E é isso aí moçada, estamos aqui em mais um dos nossos patrocinadores, né? Pessoas que acreditam na gente. Viemos aqui conhecer de perto a distribuidora e armazém do Gustavo. Estou aqui com a Adriana. Oi Adriana, tudo jóia? Oi, tudo bem? Como é que é que funciona aqui o estabelecimento? De segunda a sábado, das 8h às 10h, às 22h, né? E no domingo das 8h às 6h, às 18h. Certo. Aqui além de bebidas, no geral, que vende tudo com todo tipo de bebidas, tem a parte de armazém também, né? Sim, tem de tudo um pouco, né? Armazém, tem água, tem bebida, tem cerveja, cigarro. Top demais, gente. Bacana demais. É isso aí galera, vocês da 26 de setembro, aqui é um estabelecimento top. E tem a relação, tem a questão do churrasquinho também, né? Sim, temos o churrasquinho de terça a sábado. Começa a partir das 17h e aí vai. Top demais. Esse é mais um dos nossos patrocinadores, né? Que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na Registração 26. E pra gente é um orgulho muito grande também fazer parte da história dos comerciantes aqui da 26 de setembro. E a distribuidora e armazém do Gustavo é um desses. Um abraço a toda a galera que participa aí, que é cliente do armazém e distribuidora do Gustavo. Como achar a distribuidora do Gustavo? Tem as redes sociais também? Tem, tem sim. Tem no Instagram, tem distribuidora do Gustavo, qualquer adulto pode estar entrando em contato. Lá tem o número, pode mandar mensagem também. Estão disponíveis pra atender todos vocês. Top demais. Muito obrigado, viu Adriana, pela entrevista. Eu agradeço. E aí sim, moçada. Estamos seguindo aí devagarzinho. Acabou de chegar um cliente aqui, que faz parte aí, né rapaz. Você é um cliente aqui da armazém distribuidora do Gustavo, né? Sim. Como é que é o seu nome? Celso. Top demais. O que você tem a dizer aqui da armazém distribuidora do Gustavo? O atendimento é excepcional, ambiente, pessoas. Sem falar que é principalmente um pessoal que é da 26, que ajuda muito a gente. E aqui a gente se sente bem. O atendimento é excepcional, cara. Muito bom mesmo. E é o seguinte, se quiser achar a distribuidora do Gustavo, tem no Google Earth. Tem no Google Negócios também, tá? Estou promovendo e vai ter mais ações ainda nas redes sociais, tá bom? É só ligar que ainda não tem o delivery, mas o Gustavo aqui, cara, atende. Ele e a Kátia com uma Adriana aqui. O ambiente é familiar, tá? Venha pra cá. Olha que coisa gostosa, moçada. Que coisa boa demais. Estou aqui com algum dos clientes aqui do armazém distribuidora do Gustavo. Né, os meninos? Tomando uma cervejinha gelada. Muito bom aqui. Muito bom. Muito bom. Top demais. Cerveja gelada. Aí. Cerveja gelada. Gelada e... Tricana, né? Tricana. É a primeira vez que eu venho, com certeza eu vou voltar mais vezes e trazer outros colegas que tomam cervejinha comigo. Bacana demais. Muito bom aqui. Carnezinha top. O atendimento de excelente qualidade. Vou voltar também. É isso aí, moçada. Armazém distribuidora do Gustavo. O atendimento... É isso aí. Eu vou voltar.